Vamos até o final! Vamos lá! Oku-changará! Começamos com o Marcelo e Okuui! É! Revolution Girls! Utena! London Revolution! Que digna-se! Foda-se! Que digna-se! Samba-se! No one way. Nudeаты! Kata-se! Kata-se! Ele é Lanbol in! Tete! Sevemos que sejam! É! É! Mas não é muita coisa que é difícil Não é tão triste O que eu estou aqui? Se inscreva no canal. 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 E aí? 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 Look at this song! It's revolution! Yeah, yeah, yeah! It's revolution! Take a time early Obrigado! Next song, Kilos simpana neighbours!